Filha de Emanuel Filiberto de Saboia recusa estatuto de princesa. Vitória de Saboia, filha de Emanuel Filiberto de Saboia e da Clotilde Courot, não quer servir como princesa de Saboia, preferindo ser a atriz e está a preparar-se para isso. Numa entrevista à revista francesa Madame Figaro, no dia 18 de outubro de 2024, a princesa Vitória falou da sua condição real, com a qual não se sente confortável e que teve dificuldade em aceitar. A filha mais velha de Emanuel Filiberto de Saboia e Clotilde Courot confidenciou a sua condição de princesa, que não aprecia necessariamente. Mas que por vezes tem de aceitar contra a sua vontade. Emanuel Filiberto de Saboia, casado com a atriz Clotilde Courot, surge na linha da frente como candidato ao extinto trono de Itália, após a morte do seu polémico pai, Vitória e Emanuel. Agora sabemos que a sua filha Vitória não seguirá os seus passos nas aspirações monárquicas. Os seus planos não passam por uma coroa. A questão dos direitos de herança na família Saboia deu origem a muita polémica, desde a morte do patriarca, Vitória e Emanuel. Em princípio, Emanuel Filiberto de Saboia abdicara dos seus direitos de herança para os passar para a sua filha Vitória. Isto da forma simbólica, pois o trono não existe. No entanto, pouco depois de tomar esta decisão, mudou de ideias e decidiu assumir novamente o comando da Casa Saboia. Esta mudança de rumo, inicialmente incompreensível, tem agora uma explicação. A monarquia em Itália foi abolida em 1946 e o avô da Vitória, casado com Marina Doria, com quem formou um casamento marcado por infidelidades, não parecia o candidato ideal para recuperar o trono, que a outrora perdera. Beatriz Borromeu, nora de Carolina do Mónaco, fez um retrato devastador dele no documentário da Netflix, O Príncipe que Nunca Reinou. Vitória e Emanuel, considerado o herdeiro ao trono da Itália, morreu em Genebra, no passado mês de Fevereiro, com mais sombras do que luzes na sua biografia. Na juventude, o seu filho Emanuel Filiberto esteve envolvido em vários escândalos e chegou a participar em concursos de dança. Também deu os primeiros passos no mundo da moda, estreou-se na hotelaria, com um negócio de foodtruques e agora pretende, juntamente com outros aspirantes a tronos desaparecidos, lançar um videojogo para divulgar o seu legado histórico. Foi o que disse Vitória Romanova, mulher de Jorge Romanovo, a Omane Today. Dada a sua formação, a sua filha Vitória, pareceu-lhe a candidata mais adequada para deter o privilégio de aspirar ao trono da Itália. No entanto, tem outros planos, como revelou numa recente entrevista à revista francesa Madame Figaro. Até aos 18 anos, detestava falar da monarquia. Até poderia ficar zangada se alguém me chamasse princesa, confessou. Para perceber a decisão da Vitória de Saboia, basta olhar para a infância em Paris com a mãe, a atriz Clotilde Corrô. Esta não abandonou a profissão quando se casou com o príncipe de Saboia. Foi a decisão acertada, pois tem um sucesso considerável. Ainda assim, a filha tem consciência de que deve apoiar o pai, Emmanuel Filiberto, nas suas aspirações. Às vezes acompanho o meu pai nas suas viagens de beneficência, mas isso está muito longe da minha realidade, disse. Vitória de Saboia descobriu, por acaso, a sua paixão pela representação. A primeira aproximação ao mundo profissional da mãe, Clotilde Corrô, aconteceu graças à participação num curso de teatro. Em palco, de repente, senti-me compreendida, viva e libertada. Quando saí, liguei à minha mãe a contar e ela incentivou-me a continuar, explicou a aristocrata à revista Madame Figaro. Após esta experiência, Vitória de Saboia decidiu inscrever-se num curso de representação mais substancial no Lee Strasberg Theater and Film Institute, a lendária escola de Nova Iorque, por onde passaram estrelas do calibre de James Dean, Marlon Brando e Marie Monroy. Tive muito orgulho em mim, porque paguei com o meu próprio dinheiro, que ganhava no meu trabalho como modelo, em bares ou em restaurantes. A minha mãe sempre ensinou à minha irmã mais nova, Luísa, e a mim o valor do trabalho. A decisão da Vitória de Saboia sobre o seu futuro não podia ser mais conclusiva. A minha sorte foi que o meu pai casou com uma mãe como a minha, uma atriz trabalhadora independente. Não me vejo como uma princesa, este título é honorário. Além disso, desde que a monarquia italiana foi abolida em 1946, nem sequer consideramos a ideia de subir ao trono. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.